Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alec e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog umbookaholic.com. Vocês pedem e eu obedeço, senhoras e senhores. Abriu uma caixinha de perguntas no meu Instagram e o arroba It's Matheus Underline Souza deixou uma sugestão de vídeo que eu achei muito interessante, família. Hoje a pedido dele eu tô aqui pra indicar pra vocês livros de autores nordestinos contemporâneos. Bora lá? Antes que esse vídeo comece, cara, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like porque isso é muito importante e ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. Sério, se eu não tenho ideia do quanto isso me ajuda, cara, eu gosto do meu conteúdo, gosto do meu trabalho e quer me ajudar a crescer isso aqui, por favor, se inscreve aqui, deixa seu like, eu tô implorando, eu faço qualquer coisa, se inscreve aqui, se inscreve aqui, por favor, em nome de Jesus. Se no fim do seu tudo você gostar do meu trabalho, a ponto de querer me apoiar financeiramente, considere se tornar um membro desse canal, clicando aqui embaixo em Seja Membro. A partir de 3 reais por mês você tem diversos benefícios exclusivos, grupo no Telegram, vídeo exclusivo, um monte de coisa maneira, clica aqui embaixo em Seja Membro. Por favor, velho, olha, o clubinho é topíssimo, clica aqui embaixo, você não vai se perder, Seja Membro. Mas enfim, como eu falei, hoje eu tô aqui pra indicar esses livros pra vocês, separei um pouco em tema, separei também por idade, tem tudo pra todo mundo, muita coisa burra. Lembrando que eu vou deixar o link pra compra desses livros aqui embaixo na descrição, então caso você queira contribuir com o canal também, sem pagar nada mais por isso, clica aqui embaixo, coloca esse link que é muito massa. Mas enfim, bora lá, gente. Eu tô acelerando esse vídeo porque tem muito livro pra comentar com vocês aqui, família. Tem vários livros mesmo. O primeiro que eu separei pra vocês é um livro de não-ficção e é principalmente um livro de memórias. Eu tô falando do Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Aqui a gente vai ter a história desse cara que é simplesmente um ator, diretor, produtor, escritor, tudo o mundo nessa vida, famosíssimo, incrível, dono do meu ser. O YouTube uma vez me convidou pra um evento sediado, mediado por ele, foi uma das coisas mais incríveis nessa vida, completamente apaixonado por Lázinho. Aqui na Minha Pele a gente vai acompanhar ele, que é essa pessoa que, sinceramente, tá um nível acima de todos nós, porque o cara é o maioral. A gente vai ver esse cara que é conhecido pelo país inteiro, passando por situações de racismo, né? Porque é óbvio que o... Porque é óbvio que gente preta não tem um segundo de paz. Esse livro é incrível, foi um dos primeiros livros envolvendo questões de raça que eu li na minha vida e foi um livro completamente transformador. Acho que abriu muitas portas, abriu muito o meu olho também. E é um livro incrível, de uma acessibilidade tremenda. Se você não leu, dá essa chance pra esse livro. Eu vou indicar aqui agora pra vocês alguns livros em forma de juvenis. O primeiro deles, obviamente, é o meu queridinho Mistério do Carneiro de Ouro, do Tiago Lee. Aqui a gente vai acompanhar a história da Bia da Cayena e do Douglas, que moram ali em Aracaju. A história começa mesmo quando a nossa principal protagonista desse livro, que é a Bia, se percebe sem conseguir dormir direito. E ela vai descobrir através da Cayena que ela muito provavelmente tá com a maldição da pisadeira. Sensacional. Dentro dessa história, essa personagem Cayena faz parte de uma família de catalendas, que são, eles atuam ali meio que como guardiões, protegendo a galera ali de pavoros noturnos e outras figuras mitológicas, folclóricas, né, de contos conhecidos aqui de dentro do Brasil. É um livro sensacional, um infanto juvenil que é precedido por todes, assim, seja você jovem, seja você velho. É um livro muito bonito, é um livro show de aventura, é um livro muito feliz, é um livro que a gente consegue se ler em diversas camadas dele. E é muito bonita, é muito especial, eu espero que vocês gostem. O Mistério do Carneiro de Ouro, a do Tiago ali. Seguindo essa lista aqui com um pouco de homossexualidade, eu vou indicar pra vocês o Arlindo da Ilustralu. A Ilustralu é uma quadrinista, uma ilustradora muito sensacional, que começou a publicar essa história como uma webcomic no Tapas, né, tapas.io. Caso você não saiba, é uma ferramenta ali, é um site onde diversas ilustradores disponibilizam suas histórias originais pra que outras pessoas possam ler de graça. ler, votar, comentar, enfim, os ilustradores trocam ideia lá. A gente vai conhecer a história desse menino chamado Arlindo, que vive nesse Brasil, que pode ser qualquer lugar, pode ser a sua casa, pode ser a casa do seu primo. É muito relacionável. Essa é, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto em Arlindo, porque a coisa toda é tão real, ele é tão verossímil, que faz parecer que essa história, na real, é comigo. É muito bonita, é muito legal, eu gosto muito. E eu fico de olho marejado, assim, só de lembrar. Se você gosta, inclusive, de Hatttop, que tá muito hypado, talvez você goste de Arlindo. Não é um romance, mas tem um romancezinho ali, né? Mas é na mesma pegada, assim. Jovens, gays e gays. E pra chover no molhado, mais uma vez, eu vou indicar um livro aqui, vou deixar uma menção honrosa pra outro livro do Tiago Lee, que é O Homem Vazio. Por que uma menção honrosa? Porque esse livro não se passa no Nordeste. Ele não se passa no Nordeste, né? Embora o Lee, como eu falei, seja de pano. Ele é de Aracaju. Continuando aqui, eu vou indicar pra vocês algumas ficções, agora adultas. Eu já vou começar aqui também com um livro que é polêmico, um livro que é complicado, já deixo aberto aqui também. Aviso de gatilho pra bullying, preconceito, PCD, estupro, enfim, violência doméstica, todas essas coisas. Pra indicar pra vocês um livro chamado O Pássaro Secreto, da Marília Arnault. Ela é uma escritora paraibana, ela teve um livro que foi publicado pelo Kingdom Unlimited, pelo KDP lá. Ele venceu vários prêmios, ganhou uma publicação pela Tag Curadoria. Então tem uma edição super especial e foi publicado pela José Olimpio, né? Que é um selo ali do grupo de historial recorde, que é, querendo ou não, uma das maiores editores do país. Então você já vê aí como é a qualidade da escrita dessa autora. Essa é uma história muito complicada, essa é uma história muito difícil. Eu acho que o ideal é você pegar essa história meio que no escuro mesmo, como eu fiz, e mergulhar de cabeça nela. Atentando, obviamente, a todos os gatilhos que eu já mencionei aqui pra vocês. Esse é um livro intenso e apesar de toda a história dele ser bastante problemática e ter muito... Gente, bota problemático nisso. Apesar da história ser muito triste, muito difícil, a escrita da autora, tu vai ver, moleque, é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, sério. A sensação que eu tenho é de que as páginas são uma tela e a mulher vai pintando com palavras, velho. Porque é muito, muito, muito bonito. Se você não ler, eu acho que vale você dar uma chance com atenção a todos os gatilhos que eu já mencionei aqui, ok? Estou avisando, presta atenção. A próxima recomendação ainda é uma ficção adulta, só que dessa vez adulta, com uma pegada picante, uma pegada assim, sabe, um negócio de um rojo, um negócio pra, né, entumecer um mamilo. Tô falando de A Fera Mais Bela, da Bárbara Sá. Cara, esse foi o único conto que eu li dela, é uma novela muito sensacional. Aqui a gente vai ter essa série de contos escritos por diversos autores brasileiros, né, diversas autoras brasileiras, em que cada uma vai pegar, basicamente, uma história, uma própria, uma própria, um negócio de uma princesa. Vai pegar uma princesa e vai contar uma história original em cima dela. E a forma que a Barbie vai pegar a história de A Bela e a Fera, vai escrever A Fera Mais Bela, é surreal. Eu gosto pra caramba. Então, se você, sei lá, acompanha a Bárbara Sá, caso você não sabe do que eu tô falando, é essa mulher maravilhosa aqui. Tem um canal aqui no YouTube que antigamente se chamava Segredos Entre Amigas, mas agora se chama A Bárbara Sá. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o canal dela pra você ver. É muito bom. E se você acompanha ela, você já sabe mais ou menos o que esperar aqui. Então você vai ter romance, você vai ter hot, você vai ter personagens femininas que são, sabe, empoderadas no sentido de elas sabem o que elas querem e elas vão ter aquilo que elas querem, sabe? Elas são muito decididas e firmes nas coisas que elas falam, nos sentimentos dela e coisas do tipo. E por mais que eu esteja recomendando A Féria Mais Bela, procure também ler alguma coisa mais recente de todos esses autores aqui. A Barbie, por exemplo, recentemente lançou o de malas trocadas, se eu não me engano. Então, se você quiser dar uma olhada, conhecer essa mulher incrível, dá uma olhada no link que tá aqui em baixo na descrição. Cara, ela é sensacional. E pra encerrar essa lista que já tá ficando gigantesca aqui, eu vou trazer romance adolescente pra vocês, que eu sei que tem bastante gente aqui que me acompanha que gosta também. E eu já vou começar essa listinha de dois aqui com o livro do meu amorzinho da minha vida, do Arthur Araújo. O meu favorito dele é o Mikura. Gente do céu, o Arthur tem diversos, trocentos contos publicados na Amazon. Todos eles, inclusive, estão disponíveis no Kingdom Unlimited, cara, se você queira ler sem gastar muito. E aqui a gente vai conhecer a história de dois menininhos, de dois jovens que se amam. Só que tem um porém. Um deles morre. E tem outro porém. O que tá vivo quer trazer o que morreu de volta. Ele traz o namorado dele de volta, só que o que quer entrar junto? O Negócio do Encosto. Exatamente. Essa é uma história que eu adoro. Vocês sabem que eu não gosto muito desses romances adolescentes, mas aqui, cara, ele é tão relacionável, ele é tão identificável. Sério, eu fico muito feliz toda vez que eu leio alguma coisa do Arthur, cara, muito bom. Eu vou deixar o link pra você dar uma olhada aqui. Aproveita e já clica no nomezinho do autor lá. Você vai abrir a página dele na Amazon e você vai poder ver tudo que ele tem publicado. É legal. É o passo que vocês não vão se arrepender. E por último, mas nunca, nessa vida menos importante, vai ter romance adolescente aqui. E não vai ser só homem-homem. Temos aqui um romance sáfico também, senhoras e senhores. Estou falando de O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Esse foi um livro que eu li pra poder entrevistar a autora quando eu participei da Flip-Up com ela. Eu tive a oportunidade de estar num evento incrível, que é a Flip-Up, participando ali com ela na tela. A Elaine é uma pessoa sensacional e aqui nesse livro a gente vai conhecer a história de duas meninas que se apaixonam. Eu gosto muito dessa história. Foi o primeiro romance sáfico que eu li na minha vida. E, cara, eu tenho certeza absoluta de que da mesma forma que o livro do Arthur, que o conto do Arthur, na real, mudaria a minha vida se eu tivesse lido antes, eu sei que o livro da Elaine pode transformar a vida de alguma menina sáfica por aí. Sáfica, caso você esteja perguntando, é uma mulher que é uma outra mulher. Mas não necessariamente ama só mulheres. É isso. Mas era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o link pra compra de todos eles está aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você ajuda o meu canal e não paga nada mais por isso. de ser um jeito muito bacana de você patrocinar o meu conteúdo sem tirar nada mais do seu bolso. Quero muito agradecer aos membros do Clube Nos Inscreve-se, que são as pessoas que fazem com que tudo isso aqui seja uma possibilidade. Muito obrigado, amores da minha vida. Eu amo vocês. Se você já curtiu esse vídeo, já se inscreveu aqui nesse canal, aproveita o espaço de comentários pra indicar livros de autores nordestinos que você leu e que você ama. E, claro, caso você seja um autor nordestino, por favor, vai aqui embaixo, comenta seus livros, comenta a sinopse, fala tudo sobre você. A gente quer te conhecer, cara. Me segue nas outras redes sociais. Meu nome de usuário em todas elas em arroba umbucarolic. Não esquece, é claro, família, de acessar www.umbucarolic.com. Fechou? Mas era isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Caraca, moleque! Eu crevi pra caralho hoje, pô. Eu tô com a minha garganta doendo, moleque. Não aguento mais. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Se você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu aqui nesse canal, aproveita o espaço de comentários pra me indicar livros que você... Livros de... Se você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu... Meu Deus. Se você já curtiu esse vídeo e já se inscreveu... Meu Deus do céu! Ih!